Pessoal, hoje a gente vai mostrar um cara muito foda aqui no canal pra vocês. Eu tenho certeza que dispensa um pouco apresentações, né? Acho que o máximo que eu cheguei foi 171, e hoje eu tô com 165. Então aí a ingestão calórica pode chegar até 13 mil calorias aí. Meia tonelada pra vocês. E é só o começo. Vai, 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 vai! Agora, finalmente, agora vai ter gente pra tirar a poeira dos pesos de 150, 200 quilos aqui comigo. É legal que sempre que eu chego assim, eu coloco o halter de 200 quilos numa posição, a caveirinha virada pra cima, né, assim, em pé. E aí quando eu venho pegar de novo, tá ali certinho, né? Aí eu cheguei esses dias e tava meio assim. Eu falei, tô ficando louco? Pessoal, hoje a gente vai mostrar um cara muito foda aqui no canal pra vocês. Eu tenho certeza que dispensa um pouco apresentações, né? Mas ainda assim, Brutus. Fala, galera. Tudo certo? Brutus na voz aí. Vindo conhecer a casa do homem, hein? Será que ele vai mexer nos brinquedos dele? É, eu tava vindo aí uma vez por semana pra conhecer, né? Enquanto tava sem academia e tal. Então, pessoal, deixa eu brincar aí um pouquinho com os pesos. Ah, não, mas aqui é assim, mano. Você gosta de treinar, aqui é o lugar. Não tem como. A casa é sua, você sabe disso. Então, vamos ver aí. Vamos ver o que vai acontecer. Eu quero conhecer aí, pela sua visão, né? Um cara que tá acostumado a mexer com peso, como é que é a casa, né? Ah, sim. A casa suporta. A casa não caiu até hoje, eu acho que não cai mais. É, então a gente tá falando pra caramba hoje, falando, falando, mas e treino, e trampo. Vai fazer um peso hoje? Bom, eu vou fazer um pouquinho de força aí. Tô voltando, uns pouquinhos, mas dá pra mostrar um pouquinho pra galera aí como é que é a brincadeira. Então, é uma parte legal, né? Que o pessoal não tem noção. Que quando a gente compara com o fisicoturismo, né? A gente faz uma dieta, comendo bastante, quando vai chegando perto da competição, a gente vai tirando a comida, né? Enquanto vocês, vocês fazem o trampo reverso. Sim. Conforme vai chegando mais perto da competição, vocês vão aumentando a ingesta calórica, né? Trazendo mais energia. Como que é pra vocês esse esquema? É, a ingestão calórica sempre depende do tipo de campeonato que a gente vai participar. Se for um campeonato mais estático, então tem um campeonato que é o próximo que eu pretendo participar, eu já participei algumas vezes, é uma seletiva mundial, só que chama Static Monsters. Ah, é claro. Então, são só estáticos, você não tem que sair correndo com peso, então você só vai fazer força. Então, é interessante que eu esteja bem pesado, né? Com mais energia, mais força, mais músculo. Então, aí a ingestão calórica pode chegar até 13 mil calorias aí. Aí, quando lança, tipo, de vai ter tal campeonato, eles mandam a lista das provas que vai ter. Isso, isso. Normalmente, assim, quando eles lançam um campeonato que eles começam a divulgar, eles já falam há cinco, seis provas, dez, depende do lugar. Em Portugal teve um mundial latino-americano, que foram dez provas, cinco num dia. Os dez que se classificavam, competiam no segundo dia. É bem complicado. A galera, todo mundo que a gente fala, né, pô, eu como pra caramba, pô, eu queria ser strongman. Mas, quando você tá no déficit, você não faz tanta força, você se sente falta. Mas, você ter que comer comida, forçando, sem querer, sabe? É uma sensação que é bem ruim. Uma hora, você acaba, tipo, mano, enjoando mesmo. Você faz porque você é atleta, porque senão você não... O mesmo choque que a galera passa quando fala, ah, quero ser body. É. Mano, calma, calma. O problema é que, assim, por exemplo, eu fora da minha preparação, eu já como seis mil calorias. Então, é quase o que o body come, de seis a oito. Sim. Num off. Quando eu aumento, é de dez a treze. Então, assim, eu já como muito. Então, quando eu aumento, é muito. De dez a treze, você segura há um quanto tempo fazendo? Já cheguei a segurar ela há um mês. Só que, tem um problema, né? Porque ela, além da ingestão, de ser pesado, ela é cara. É complicado de fazer. Então, assim, sei lá, chega numa quarta-feira, é duas pizzas pra dentro e... Mas, então, pelo menos tem esse diferencial, assim, que vocês são mais suaves, né? Vocês conseguem fazer uma dieta ali um pouco mais... Calórica. Mais densa. Densa, sim. Então, você pega um alimento um pouco mais gorduroso. Tem que ter. Não, não tem como. Não passa. É, assim, chega uma hora que você vai ter trabalho pra comer. Você sai do treino, por mais que você treine pesado, você já não aguenta mais comer. Então, começa a entrar os shakes, começa a entrar... Você não pode perder peso. Você não pode. Esse cara tem que entender isso. Não pode perder peso. Se eu treinar, se eu estiver em preparação mesmo, treinando com outras cargas, e comer seis mil calorias, eu começo a emagrecer. Já aconteceu. Quanto seis mil. Se eu comer seis mil calorias, seis... Já tá em déficit. Eu já tô em déficit. Mano, eu duvido, numa dieta de 13 mil calorias, uma pessoa que não tá acostumada a conseguir fazer uma semana. Sim. Não faz, mano. Não, desconforto estomacal. Tipo, não dura muito tempo. Dois dias já, você já começa a ficar enjoado. Você tem que tomar enzima. Você tem que se preparar. Mano, é diferente. Não tem jeito. Você vai, por exemplo, no meu caso, eu trabalho durante o dia. Então, é por isso que eu falei que ela me ajuda. Porque ela vai preparando as refeições. Eu trabalho comendo, tá ligado? É muito, assim. E assim, começa a te dar sono. Começa a te cansar. É muita energia que gasta. É aquilo. Você pula uma refeição, você perde três quilos, quatro quilos. Aí já reduz um pouco da dilatação estomacal. No outro dia, você já não quer comer o café da manhã. É bem complicado. Treinar todo dia, quando você está assinando? Em preparação, normalmente, eu treino cinco para um. Não, seis para um. Eu faço um treino de strongman específico no final de semana. E treino cinco dias da semana. E aí, o sábado, eu dou um descanso, assim. Porque senão, não dá. É porque durante a semana é um treino pesado, mas são auxiliares, né? Então, aqui, a gente consegue. Por exemplo, num dia que eu estiver mais cansado, abaixo pouco a carga, controlo, faço. Eu sempre dou essa ideia para a galera. É tipo, que eles acham que eu treino seis vezes na semana, né? Aí eles falam, pô, Ninja, se faz seis treinos pesados, são três que eu faço pesado de músculo grande. E três dias são de auxiliares. Eles intercalam. Sim. Então, pô, um dia eu arrebento perna, mas no outro dia é só abraço, entendeu? É auxiliar. Tem que dar esse descanso. Eu acho que, meu, é nem um super-herói, né, velho? É, não tem jeito, né? E eu falo, por exemplo, a galera, é uma pergunta que provavelmente vocês vão fazer. É, se uma galera natural. Pensa aquele rapaz ali. E aí, mano? Bom? Tá fazendo uma remadinha de cem quilos? Aquele é bom, aquele eu gosto. Aí, ó. Fica brincando com os brinquedos dos outros, tá vendo que dá? Pegamos no pulo. Eu tô treinando força há quase nove anos, porque eu comecei a treinar força no futebol americano. Então, eu saí de uma academia, fui pra um crossfit, porque lá eu conseguia fazer terra, supina, agachamento, press e clean jerks, essas coisas, só força. E lá eu me preparei pra ter muita explosão e força pra jogar. Então, eu tinha 135 quilos, pulava mais que isso, assim, pulava um metro e vinte de altura. Mas você tava shapeado na época? Não, eu sempre, nunca fui shapeado, assim. Eu era mais magro, é nítido, né? 135, 140 quilos. Mas eu era bem forte, bem forte. Levinho. Vou pegar no colo. Assim, o auge teu, quanto foi o seu auge de peso? Acho que o máximo que eu cheguei foi 171, e hoje eu tô com 165. Mas você tá com 165 quilos? Sim. Eu tô com o líder, os 95, meu Deus. É, se passa a subir. Colocar um cinturão, dá pra remar com ele já, mano. Aí, ó, tá vendo? Já era o halter. Já era o halter. Esse vai ser o desafio da galera, né? Põe um cinto em mim e tira do chão. Todo mundo tende a confundir, né? Quando a gente tá fazendo alguns exercícios de força, ele é powerlifter, né? Mas são esportes bem distintos, eu digo. Um, o Strongman, ele usa o powerlifting como base, mas normalmente tem regras um pouquinho diferentes, né? No powerlifting, o terra tem as suas regras, tem, né? Por exemplo, eu não posso parar na perna e continuar. No supino, eu não posso quicar com a barra. Tem as regras, né? É aquilo, são os movimentos básicos, né? Supino, terra e agachamento. Isso. Isso é o powerlifting. Agora, no Strongman, eu uso o powerlifting como base para os outros exercícios. Então, por exemplo, eu faço um supino inclinado. No Strongman, para que eu uso? Para o log lift. Então, eu tenho esse movimento de levantar a barra e eu uso o peitoral para isso. Então, o supino, ele é o que eu falo, é o auxiliar, né? Eu treino ele pesado para que me auxilie. Então, press militar me ajuda no dumbbell press, no Circus Dumb, que é aquele dumbbell gigante. A perna, eu uso em tudo, né? Então, o agachamento tem que ter. O deadlift, atlas stone. Então, você tirar uma atlas de 160, 190, 200. Atlas é a bola de pedra. Isso, aquela bola de cimento, de concreto. Tem lugar que é de ferro, depende do... Eu já fiz isso aí, amigo. É legal. Vou te mandar um vídeo. Você sabia que esse cara aqui, que está do seu lado, já levantou um carro? Caralho, mano. Tá bom. Um dia mais calmo do dia, né? Um dia mais calmo. Um dia mais calmo do dia. Um dia de Deloce. Um dia eu estava treinando o peito ali, né? O Felipe, na minha vida, eu estava treinando o bíceps aí. Outro dia eu vinha treinando o peito, eu falei, cara, eu estava treinando 100kg o peito. Será que ele estava treinando quando ele estava treinando o bíceps aí, e ele lotou o smith todo de placa. Eu falei, caralho, mano. Eu peguei os extensores aqui. Com certeza. Se o pessoal quiser, né? Não sei. Se eles deixarem um comentário assim que eu vou curtir, entendeu? Qual exercício? Qual exercício vocês querem? Exercício mais comentado aí a gente vai fazer. Em terra? Não, acho que não, né? Todo mundo sabe fazer terra já. Perfeito. Será que eles querem saber? E aí? É terra, um agachamento bem feito, uma amplitude. Então, pessoal, deixa aí embaixo, porque eu disse que vocês querem ter essa vivência dos dois mundos, tá? Que a gente vai destrinchar ele e tornar seu treino muito mais completo. É isso? Você trouxe ele aqui por um propósito. É verdade. Vamos trabalhar um pouquinho hoje. Você chegou, mandou mensagem pra mim e falou que eu quero testar com esses caras aqui. Ah, eu quero, né? E se ele ainda lembra como é que fazia a escolha. É isso? Eu tô precisando. Então, vamos fazer uma boa escolha? Vocês acham que o apelido é à toa? Você acha que a camiseta da caveira é à toa? Eu só peguei o dedo ali, mas o dedo vai embora. É isso aí. Bom, então, cara, eu falei pra você, não falei, Braguinha? Quando eu guardo esse peso, eu deixo ele alinhado. Porque você sabe que eu sou... Mas eu também tô ativo. Toque, né? Tem toque. Retótico, né? Tem uns probleminhas. Então, eu cheguei outro dia, cara, estava assim na meio diagonal. Falei, pô, é, o que tá acontecendo aqui? Aí, depois que eu fui ver que tinha uma nova pessoa forte treinando aqui no CT. Não, mas eu não levantei, eu só tentei, só. Deixa eu te perguntar, você acha que se você fizesse uma preparação, você conseguiria fazer uma remada pra esse peso? Você acha que isso seria possível? Uma preparação focada nisso? Se você, de repente, pô, sei lá, começar a treinar mais... Acredito que sim. Não é algo que eu faço sempre, né? Teria que realmente fazer uma preparação pra isso. Mas eu acredito que sim. Hoje a gente vai fazer super squat. Essa máquina aqui eu gosto bastante. Você pode ver que ela tem vários braços de mecânicos, né? Faz diferença eu colocar peso aqui embaixo ou em cima? Faz diferença, tá? De acordo com aonde você colocar, a amplitude que você estiver fazendo, lá embaixo ou lá em cima, vai ser mais pesado embaixo ou mais pesado em cima, tá? Então é uma máquina bem estática, legal de trabalhar a força. Você não precisa se equilibrar muito. Como ele tá voltando agora, é um trampo seguro, né? É aquilo. Você tem que sempre se colocar numa posição segura pra fazer força, né? Estabilizado. Então, vai dar pra brincar bem aqui. Vou dar uma dica aqui pra galera. Quem tem dificuldade que usa a joelheira justa como deve ser, normalmente tem dificuldade pra chegar ela até o joelho, certo? Então vou dar uma dica aqui, ó. Seguinte, strap normal. Coloca ele de um lado e do outro lado. Aqui, você vai usar a força da sua perna, né? Puxou. Tá no lugar. Só tirar o strap. E levantar. É que, mano, isso daqui dá trampo. Por exemplo, pegar um cara igual os Open que tem panturrilha e tal, mano, se ele for na mão mesmo, ele vai cansar. É como se estivesse fazendo exercício, cara. Cara, no campeonato de Power, a gente vê cada maracuteca que os cara faz, tá ligado? Cada gambiarra. Eu já vi gente passar papel filme na coxa, isso é bem comum. Sacola. Colocar sacola na perna pra porque aí desliza, né? Não tem empelo. Aí consegue usar mais apertado, né? Isso. Quanto mais apertado, melhor. Aperta a perna com papel filme e aí consegue puxar a joelheira. No powerlifting, se você for no hall, né, que é sem equipamento, você pode, acho que usar a joelheira, mas não pode usar faixa. Então aí, quanto mais apertado a joelheira, melhor. E aí, meu, vale tudo pra entrar, pô, do joelheiro. E aí, meu, vale tudo pra entrar. Glicerina dessa, que tem distribuição de carga de acordo com a movimentação. Às vezes, só de você aumentar as anilhas no ponto mais fácil do movimento, você já tá fazendo um progresso, mas, pô, quero fazer um progresso novo. Ao invés de você pegar e colocar a anilha na parte mais difícil, você só substitui. Você tira as anilhas que são do ponto fácil do movimento para as do ponto mais difícil, tá? Glicerina, mas a de humano, né, não, antes de sabonete. Eu já vi nego tomando sabonete. O Isoflex. Hidraplex. Hidraplex, né. Hidraplex é um... Sai de reidratação, né, que a gente compra na farmácia. É tipo um Gatorade, né. Tipo um Gatorade, mas bem mais forte. Mas é um pouco melhor. E tem carbo também nele. É, groselha. Então tinha a creatina. Açúcar, você joga também, às vezes? Açúcar mesmo. É, acaba que a groselha entra como açúcar. Aí põe 200ml de groselha, mistura tudo e vai tomando. A gente tem que ficar no groselha. Groselha. Era tipo uma missão. Eu tomava bastante, hein. Quando eu era ninja, quando eu não estava aposentado ainda. É, com a missão. E assim, dependendo do treino. Por exemplo, eu tenho um treino aqui forte de agachamento. E é forte, por exemplo, no leg. Normalmente a gente põe um doce doce, né. Tipo uma paçoca, mel, rapadura, fine. Mano, qualquer coisa que tenha açúcar e seja de rápida absorção. Pra voltar à glicemia. Sim. Só pra acertar. Aqui a gente tá contando só as anilhas, porque a gente não sabe o peso do equipamento. Então, 320ml. Só de anilha. Só de anilha. O ninja tá me pondo pra treinar desse jeito, desse jeito ele vai ter que pagar a janta. Sexta-feira, né. Sexta-feira é dia de maldade, né. Dia livre. Ainda não sei o que vai ser, mas tem que ser algo nutritivo depois desse treino aqui. Vou passar no black da empresa. É, então. O que é nutritivo? Tem que... Uma pizza. Hamburguer. Uma massa. Não, tem que ser uma, pelo menos uma salgada e uma doce, né. Pra balancear. Derruba uma sozinha. É, duas, né. Uma de cada. Dá pra mandar pra dentro. Vai, por favor. A gente vê como tem muitos exercícios de estrutura, né, que a gente fala. Então, essa estabilidade do core, eu sempre mostro pra galera a comparação com lata, né? Então você imagina que você tem duas latas, uma aberta e uma fechada. A lata vazia, você coloca no chão e pisa em cima, ela amassa. A lata cheia, você pisa, você consegue subir em cima. São duas latas iguais. Mesmo material, mesma estrutura. Por que uma amassa e outra não? Porque uma tá em bracing, que é fechada, e a outra não. A outra tá solta, né? Então é importante que vocês tenham essa noção do que é o bracing, de como fazer antes que você use o artifício do cinto, né? O cinto ele não pode fazer por você. Porque conforme você vai progredindo, o cinto não vai ser suficiente. Sim. Você tem que conseguir fazer o bracing sozinho, o cinto te ajudar a mais, né? Você conseguir igualar aquela pressão do ar junto com a pressão do core, das musculaturas abdominais. É isso que vai te dar uma segurança, estabilizar seu tronco pra conseguir trabalhar sem lesão, né? Sem nenhum risco. É muito foda isso. Muito interessante. Pra fechar o vídeo, vamos finalizar com meia tonelada. Campeonato, se a pessoa souber usar o psicológico certinho pra executar, porque tem gente que fica nervosa e não executa. Sim. Se ele souber trabalhar isso e fazer o certo, putz, tá perfeito, né? Não sou eu falando, hein? Parte mental aí. Sempre importante ressaltar essa parte, né? Tudo é mente. É assim, nem tudo é a mente, mas em tudo a mente está envolvida. Uhum. E aí? E aí? E aí? Porra! Duro! Porra! Meia tonelada para vocês! E é só o começo! Top! Obrigado pela oportunidade! Bora lá! Tchau! Só tenho que agradecer a recepção que eu tenho tido! Com certeza! É um lugar que dá para treinar satisfatoriamente! Vamos dizer assim! Com carga! Com proteção! Porque também não é só carga! E sair fazendo de qualquer jeito! Nunca! Obrigado pela recepção da galera! Tanto da Integral quanto da Darkness! Espero vir mais vezes! Com certeza! Passar um pouco da experiência! E pegar também e aprender! Porque hoje eu aprendi bastante! É sempre importante! É sempre importante! A gente tem uma vivência de esportes de base! A gente tem uma vivência de outros tipos de esportes também! Que trabalham com esse levantamento! A gente consegue absorver muita coisa positiva! Que a gente consegue usar no nosso treinamento! Assim como a gente consegue também te passar! Alguma coisinha que fortalece você! Sim! Sair da caixinha! Às vezes a gente acha que só o que a gente faz é o certo! Mas quando você abre a cabeça! Muda um pouco a visão! Você começa a pegar pontos de melhora! E só vai te levar! É isso! Para cima! Bora! Pessoal! Deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver de próximo! Algum exercício que vocês querem que a gente destrinche! Que a gente analise! E mostre nos estilos! Strongman! E o estilo bodybuilder! Estilo bruto! Falou galera!